Olá, Flores! O vídeo de hoje é uma resenha do livro A Rebelião da Luz, da autora Marta Ricas. A Rebelião da Luz é o terceiro livro da Marta Ricas, da série Queirobins, e eu vou deixar os outros dois passando aqui no cards pra você aí conferir a resenha, mas depois desse vídeo, tá bom? Eu não tô com os outros dois livros aqui pra mostrar, porque eu levei pra casa da minha mãe pra ela ler. Então, eu vou mostrar só esse aqui. Mas se vocês já viram as outras resenhas ou vão ver, vocês vão perceber que essa capa segue uma linha diferente das outras capas, ela é uma capa mais ilustrada, o que eu gostei muito. E esse livro também foi publicado por editoria diferente dos outros dois. A editoria que publicou A Rebelião da Luz foi a editoria Pendragon. E eu vou confessar que eu amei a edição, eu acho que de todos esse daqui foi o que eu mais gostei. E além disso, a história também foi o que eu mais gostei, então eu vou falar um pouquinho da história. A Rebelião da Luz é o livro de Salatiel. Pra quem ainda não leu os outros dois livros, ou leu e esqueceu, a gente tem três personagens principais em todos os livros que são anjos. A Shira, a Shaya e o Salatiel. Cada livro vai contar a história de um deles e você pode ler na ordem que você quiser, que isso não vai afetar a história, você vai entender. Mas eu acho melhor você ler na ordem, porque as coisas fazem mais sentido. Mas se você não quiser ler na ordem, você não lê, você faz o que você quiser na vida. O primeiro livro contou a história da Shaya, o segundo da Shira e agora a gente tem a história do Salatiel. E é uma história muito especial porque o Salatiel é designado pra ajudar a Hannah. A Hannah é uma menina japonesa que tá passando por sérios transtornos psicológicos. A Hannah é uma menina japonesa que tá passando por sérios transtornos psicológicos. Na vida inteira dela, ela teve bulimia, anorexia, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Que foram causados pela infância problemática que ela teve com os pais. Já que os pais não eram muito próximos e colocavam muita pressão nela. Quem conhece a cultura japonesa sabe que tem esse negócio de sempre querer orgulhar os pais. E o pai e a mãe dela eram pessoas muito bem sucedidas. Então eles colocavam uma pressão enorme na Hannah pra ela ser uma pessoa bem sucedida. E somado a isso, ela era uma pessoa que quanto mais ela estudava, pior ela ia na escola. Então sempre teve essa pressão pra ela ser perfeita que ela não conseguia atingir. A Hannah, ela tem mais de 20 anos e ela mora sozinha. Porque ela já tentou se matar diversas vezes por um motivo que eu não vou revelar, porque senão seria spoiler. E ela mora sozinha num lugar horrível e longe dos pais dela que ainda pagam as contas dela só pra não... Só pra falar que paga. E ela não consegue sair de casa, ela fica dormindo o dia inteiro. Ela tem crises de choro, crises grandes que ela acaba vomitando, que ela acaba ficando fraca. Com a compulsão alimentar dela, da onerxia, da bulimia, ela acaba não comendo nada. Então o vômito dela não sai comida, é uma coisa muito louca. E o Salatiel é o anjo designado pra ir ajudar a Hannah nessa coisa difícil que ela tá vivendo na vida dela, nesses problemas. Tentar ajudar ela a se perdoar das coisas que tão fazendo ela mal. Pra isso acontecer, o Salatiel decide compartilhar uma coisa bem profunda, uma coisa bem particular com a Hannah, que é a história de vida dele. A história de quando ele quase se aliou aos anjos caídos e a luz se ferificou do lado das trevas ao invés do lado da luz. O Salatiel é um anjo que... ele é muito fofo. Gente, o Salatiel, ele passa uma paz, assim, lendo. Eu gosto muito dele, mas a minha preferida ainda é a Shira, porque eu acho ela um doce de pessoa. Mas o Salatiel, ele passa uma imagem muito forte e, realmente, eu acho que a Marta quis trazer a história do Salatiel junto com a história da Hannah, porque os dois, eles têm que superar coisas que eles acharam que não conseguiriam superar. Eles têm que... eles viram muita gente se machucar, muita gente ir pra caminhos errados e tiveram que fazer as escolhas deles na vida. Então, são histórias muito próximas umas da outra. Tudo bem que um é na guerra, a outra menina tá sofrendo de crise psicológica, mas são histórias que, se comparadas, elas se parecem muito. E eu gostei bastante porque a Marta, ela levou esse livro pro lado contrário dos outros livros que ela já tinha escrito. Os dois primeiros livros mostram confrontos na Terra, mostram guerras na Terra. E esse livro, a Terra tá em paz e o confronto acontece no céu. Então, foi uma sacada bem legal. O jeito que ela trouxe a história da Hannah foi... ai, fantástico, porque a gente se coloca no lugar da Hannah, a gente se coloca, assim, no que ela tá sentindo e as coisas que ela passou foram bem pesadas. E esse livro da trilogia foi o que eu mais gostei. E o mais legal, que eu já falei nos outros livros, é que o epílogo tem uma continuação que acontece nos três livros. Então, você vê o começo do epílogo no primeiro livro e a continuação do epílogo vai nos outros livros e vai acabar sendo um livro sozinho do epílogo. Dá pra entender? Falando mais da Hannah, ela é uma pessoa que, como eu já falei, é cheia de programas psicológicos. E esses problemas dela vêm desde pequena. E ela é uma pessoa muito forte porque ela aguentou muito tempo essas crises. E eu me identifico muito com a Hannah. Eu acho que a Marta ter escrevido sobre a história da Hannah, ter colocado os problemas da Hannah de um jeito tão legal e tão real, faz com que a gente tenha mais simpatia por isso. As pessoas que não conhecem esse tipo de doença, comecem a conhecer um pouco, bem... Mesmo que seja bem pouquinho, bem a ponta do iceberg, dá pra ter uma noção muito geral do que acontece com uma pessoa com esses transtornos psicológicos. E acho que foi um livro muito necessário porque é uma fantasia? É. Mas ele traz esses problemas reais pra gente e faz a gente aprender com eles. Então, Marta, muito obrigada por esse livro. Sério. Muito obrigada. Os personagens secundários são basicamente a mãe e o pai da Hannah, que... Inexistentes nesse livro, quase não aparecem. Só aparecem quando a Hannah tá contando a história dela. E a Shaya e a Ashira, que aparecem durante a história do Salatiel. Então, os dois personagens principais são o Salatiel e a Hannah. E a Shaya e a Ashira, elas são muito incríveis, mas é mais legal ler os outros livros pra entender melhor a história delas e tudo mais. Elas aparecem bastante como personagens secundários nesse livro, mas ler os outros dois livros de querubins com as histórias delas, elas sendo as principais, é assim, totalmente diferente. Falando dos aspectos físicos, como eu já disse, esse foi o livro que eu achei a capa mais bonita. Ele foge da capa dos outros livros, os outros livros era a face mais real. Os outros livros tinham a capa com o rosto das querubins, e esse não, esse tem uma coisa mais ilustrada. E eu gostei muito mais disso, eu acho livros com ilustração na capa muito mais legais. E a cor, tá... Ai, tá muito bonita a capa. Então tem esse desenho e atrás é branca, o que conversou bastante, tem esses desenhos em dourado, tá bem bonita. E como eu já disse, o livro foi feito por outra editora, então quem publicou esse livro foi a editora Pendragon. E dentro ele tá bem especial e bem bonito. Dentro, todo final de capítulo tem a imagem de um anjo guerreiro, um querubim, e o começo de cada capítulo tem uma citação, tem um par de asas de querubim, e tá todo bem trabalhado, esse livro tá lindo. Em cima tem o nome da mata e o nome do livro, e tá bem bonito. A gramatura do papel tá ótimo, o papel é amarelinho, aquela coisa toda que eu sempre falo. E as letras eu achei um pouco pequenininha, mas dá pra ler assim sem problema nenhum. Se você ainda não leu os outros dois livros de querubim, eu aconselho muito a vocês olharem as resenhas e comprarem, porque são livros incríveis assim como esse. Então tem uma trilogia, tem uma série inteira de querubim, isso que é incrível. E é uma boa história pra vocês que gostam de anjo, mas querem fugir daquele clichê de batalha bem ou mal, o mocinho se apaixonando pelo anjo, mocinha se apaixonando pelo anjo, aquele negócio, porque aqui não tem romance não, aqui é vida real. Se você gosta de uma história que traga aspectos reais da vida, mas também uma pitada de fantasia muito maravilhosa, querubim é a série certa pra você, você vai amar, é incrível. Ai, que sou apaixonada. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui qual livro de anjo vocês também gostam, porque eu vou adorar saber, porque eu amo livro de anjo. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha e assistir o último vídeo. É isso, um beijo.